Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longará, e esse é o canal A Bíblia em Foco. Nós temos hoje um pouco de barulho em volta do nosso ambiente, do nosso recinto de gravação, mas acredito que nada que vai impedir os irmãos que verdadeiramente querem estar desfrutando da palavra de Deus. Hoje, seguindo a sequência, irmãos, é longa de heresiologia, seitas em foco, igrejas pseudo-cristãs em foco, seitas orientais. Seguimos o nosso objetivo até o final, ainda temos muito para expor sobre seitas, depois nós voltamos daí, quero gravar alguns trabalhos que os irmãos solicitaram sobre batismo, como ceia, sobre, enfim, doutrinas aí estabelecidas para a igreja. Quero falar muito sobre doutrinas no futuro, mas primeiro quero terminar as coisas que Deus tocou no meu coração para mim passar para o Brasil, para o mundo. Hoje nós vamos falar sobre mais uma seita. Hoje nós vamos falar sobre uma bem conhecida a nível mundial e que é uma seita de muitas aberrações. E eu preciso fazer conhecida da nação brasileira esta seita. Meninos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a seita Meninos de Deus. Vamos ganhando tempo porque é um assunto longo, irmãos, e nós temos que ganhar tempo. Vou falar e passar para vocês de forma resumida. Ó, eu conto com a fidelguia de vocês, que vocês estão lendo os versículos em casa, que vocês estão analisando aí mais profundamente daquilo que eu estou passando. Porque eu estou passando o resumo daquilo que a gente aprendeu, estudou e tem escrito nos nossos manuscritos aqui, tá certo? Mas acredito que vocês vão examinar com mais profundidade, para vocês verdadeiramente descobrir o cerne da questão, tirar o cerne. O que é o cerne? É o cerne da questão de estar, a parte mais centrada, mais forte, tá certo? A doutrina da seita está baseada principalmente nas cartas de Mo. Esse Mo é um diminutivo, é um resumo de Moisés. Tá certo? Que segundo o líder da seita vai estar se referindo sempre a pessoa dele, a Moisés. Onde há uma mistura de ocultismo, permissividade, ocultismo, permissividade, heresias, rejeitam a família, o Estado, as igrejas, a sociedade e tudo o que é organizado, essa seita rejeita. Essa aqui é complicada, eu falei para os irmãos. Rejeita todas essas coisas que eu acabei de falar, tá certo? Rejeitam a família, o Estado e as igrejas, a sociedade e tudo o que é organizado, eles rejeitam, para estabelecer os padrões doutrinários deles. Vamos à história dessa seita Meninos de Deus. Fundador David Brian Berg, David Brian Berg nasceu em Oakland, Califórnia, em 18 de fevereiro de 1919. Ainda jovem, Berg se entregou ao Ministério Evangelístico de Tempo Integral. Ainda era um obreiro de tempo integral ainda. Vocês imaginem. Em 1967, começou um trabalho diferente na Califórnia, dizendo ter recebido de Deus uma revelação acerca de uma missão diferente. Ó, de novo uma revelação. Vocês que às vezes querem me criticar, mas outra seita fundada debaixo de uma revelação. E ele recebeu uma revelação acerca de uma missão diferente. Tenha muito cuidado com esse negócio de revelações para a abertura de seitas e igrejas. E sempre com algo diferente. Cuide com o novo e com o diferente. A pessoa tem que se manter naquilo que já é. Na Bíblia Sagrada. Bom, foi trabalhar entre os hippies e viciados em drogas. Pregando o Evangelho apocalíptico. E atacando a sociedade americana. Bom, sabendo que o verdadeiro Evangelho não ataca ninguém. O verdadeiro Evangelho só traz benevolência, benefício e a mensagem da paz. Não ataca. Se você vê alguém, algum líder aí nos comentários do Roda Pedra. Vocês já notaram que quando alguém me critica eu fico calado? Você já notou que pessoas vêm aqui no Roda Pedra do meu vídeo falar mal de mim? Eu gravei o vídeo de número 19 contra uma igreja fundada no Paraná. E todos eles vieram debaixo do Roda Pedra do meu vídeo me alvejar, me xingar, me humilhar e defender a liderança. Vocês já notaram que essas pessoas que vêm brigando e defendendo o seu líder e alvejando os outros, pode saber que essas pessoas... O verdadeiro Evangelho não ataca ninguém, não se sente ofendido pela palavra da verdade. Se alguém está se sentindo ofendido pela palavra da verdade, pode saber que tem problema, irmão. É que nem dizia o meu falecido pai, tem caroço nesse angu. Vocês entenderam? Tem caroço nesse angu, porque a pessoa que está fazendo a verdade, está falando a obra, a verdade, fazendo a obra verdadeira, não vai se ofender com vídeos nem com nada. As pessoas que mais resistiram os meus vídeos, que me ligaram, apóstolos, pastores, são verdadeiramente as igrejas exclusivistas. As igrejas que verdadeiramente fizeram em cima das demais, pregando e xingando as outras. Essas são as exclusivistas, os ditos santos que pregavam toda a doutrina, que ligam contra você. Vocês entenderam? Vamos à frente, então. O verdadeiro Evangelho não ataca ninguém, mas ataca o pecado. E aí as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de forma alguma. Eles querem que alguém fique aí brigando com eles, discutindo de forma alguma. Vou dar palanque para pastores corruptos, rebeldes, que abriram igrejas, saíram das demais igrejas, e julgam hoje o certinho, o santão, o santarrão. De forma alguma, de forma alguma, meus irmãos. Vamos aqui andando com os irmãos. Então, entre os hippies e viciados, ele fez o seu ministério e começou a atacar a sociedade americana. Como quer dizer assim, esse cara é o cara. E hoje em dia, você notou, xingou, atacou, brigou. É o santo. Tem revelação. Joga todo mundo aqui, para lá. Seja de seita ou de igreja, é o cara. Mas o verdadeiro homem de Deus, aquele calmo, quieto, que prega a verdade como ela é, que instrui a igreja, normalmente, essa pessoa, a tendência é não ser muito seguido, não. Vocês entendem? No Brasil, chegou em 1973 e sua história, entre nós, não é nada recomendável. A história dessa igreja, entre nós, não é nada recomendável. Tenha muito cuidado com essa seita, meninos de Deus. Bom, já tiveram inúmeros problemas com a polícia e têm sido acusadas de amor livre entre os seus adeptos e até de subversão. Amor livre entre os adeptos e subversão no pecado. O que é subversão? Completamente infiltrado e afundado no mundo do pecado e da imundícia. Então, já é uma seita, assim, bastante complicada, que nós vamos falar, posteriormente, aqui no vídeo, do oravante para os irmãos. Bom, meus irmãos, falando de pessoas sectárias, eu já comentei com vocês que, normalmente, todo o povo exclusivista e adeptos que brigam pelo seu fundador fazem parte de seita. Tudo, você pode ter certeza disso. Os membros de uma igreja verdadeira não vão ficar se matando em redes sociais ou em qualquer lugar pelo seu líder e também não vão ficar alvejando as demais pessoas ou construindo um trabalho em cima das outras igrejas já existentes. Vocês entenderam? Normalmente, dentro das seitas, dentro da igreja, quando alguém sai de lá e começa a se armar em cima daquele outro trabalho, normalmente é alguém que está com um regime sectário já, é um lugar proselitista, vocês entenderam? Isso está no cunho herético, isso não tem base bíblica de forma alguma. Organização. Como é que essa seita se organiza? Sua hierarquia, a hierarquia dessa seita inicial era composta de primeiros ministros, ministros, arcebispos, bispos e pastores. E ainda, essa seita ainda tem pastores, usando o nome do pastorado verdadeiro e da hierarquia católica. Vocês perceberam? Bom, o nome de Berg foi trocado por um nome bíblico. Abre aspas. Moisés David, ou Davi Moisés. Fecha aspas. Para ser um menino de Deus. Agora ele se tornou um menino de Deus, ele renasceu. Tá entendendo? Nome que dão aos adeptos. É necessário abandonar a família. Ó, pra fazer parte da seita, é necessário abandonar a família, os estudos, a profissão, os amigos e os bens para seguir as novas autoridades eleitas por Deus. Bom, nasceu no meio dos rips e dos drogados. Vocês já imaginem que ele já tinha uma ideia pervertida, já tinha aberto mão de tudo pra ir lá pro meio dessa gente. E dentro, em meio dessa gente, ele estabeleceu esse princípio aí de rejeição às demais coisas pra poder fazer parte da sua seita. Bom, meus irmãos, vamos à frente. Ler o livro de Atos, onde os cristãos viviam em comunidade e doavam todos os bens. Então você percebe que eles interpretam mal as escrituras. Como que alguém pode se miscuir e abandonar estudos, família e tudo, pra pertencer a um movimento de forma alguma? A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensinou o mais alto escalão da unidade, do empenho familiar, do empenho profissional e do empenho educacional. Como é que uma pessoa vai se miscuir de todas essas coisas pra se tornar um adepto dessa seita? Então você tem muito cuidado. Isso é uma destruição na família. Uma pessoa que aderir isso aqui, a família tá em crise, porque a pessoa não vai fazer mais parte da família. vai se unir a essa seita e acabou a família e tudo mais pra ele. Bom, temos que ter muito cuidado, porque essas seitas tentam às vezes pegar um filho seu, uma filha sua, aderir a um relacionamento com uma pessoa de uma seita como essa, enfim, aí você pode sim estar correndo um grande risco de perder um filho seu pra vida toda, pra essa seita, e acabar trazendo um grande prejuízo na família e no meio evangelista. Alguém não entende por que o pastor Levi está no YouTube levando esses assuntos? Esse assunto é muito importante, irmãos. Esse assunto pode salvar a sua família, a sua vida. Esse assunto pode salvar um filho seu. Isso é muito importante. Eu fico preocupado que a maioria das igrejas não estão falando e pregando sobre isso. Bom, aceitando o estilo dos meninos de Deus, Deus deve ir morar com a comunidade que se transforma na, abre aspas, nova família. Fecha aspas. Eles tiram as pessoas da sua família e levam pra igreja e dizem que lá é a família. Que agora você tem uma família. É antibíblico. É 100% antibíblico essa seita. Essa é uma seita que luta contra os princípios, a moral e a ética, o respeito de uma família e de uma igreja. Então você tem que cuidar que isso aqui é demônio puro. Cada comunidade é composta de no máximo 20 pessoas formadas por casais e filhos. Vocês viram que coisa terrível? Rapazes e moças vivendo em casais e vivendo em casas alugadas e tendo tudo em comum baseado no versículo de Atos Apóstolos, onde a igreja tinha tudo em comum. Não entenderam o que é o comum ou aquilo que a igreja primitiva tinha em comum. São completamente loucos da cabeça, uma mente enlouquecida, distorcendo completamente a Bíblia Sagrada. Ocorre mudança de nome e de nascimento. Por incrível que pareça. Ocorre mudança de nome e nascimento. Eles mudam o nome das pessoas. O líder é o Mo. O Moisés. Está entendendo? Quando uma pessoa passa a fazer parte de uma comunidade dos meninos de Deus, ela é chamada de bebê. Abre aspas, bebê, fecha aspas. Quer dizer, um recém-nascido. Alguém que precisa ser alimentado, nutrido, até que cresça e alcance maturidade de um adulto. Somente após treinamento específico, onde aprenda a se submeter à nova forma de vida, engaja-se ao grupo de visitação que sai pelas portas ou pelas ruas e praças, anunciando as mensagens de Moisés, do Mo. Ao ingressar na organização, vem aquilo que podemos chamar de lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral aqui, meus irmãos, dos meninos de Deus, é terrível o que eles vão fazer com os membros da sua família que se tornarem adeptos dessa seita. Vamos à frente que você vai ficar impressionado. Doutrinas. Você entendeu por que era bebê? Vai ter que chegar lá, crescer, alcançar maturidade de um adulto dentro das normas da seita. E as normas da seita, para ele se fazer um adulto, eles vão se transformar em umas pessoas terríveis. Olha, é muito triste nós termos que compactuarmos com isso a nível mundial, né? Ó, doutrinas. David Berg era casado desde 1944 com Jane. O casal tinha quatro filhos, mas o casal enfrentava um sério problema conjugal. Sua esposa Jane só permitia ter relações sexual duas vezes por ano com ele. Duas vezes, porque já tinha a regra. Eles já estavam com problema conjugal seríssimo. Esses dois aqui já estavam enlouquecidos, já estavam com a vida destruída conjugalmente falando, já não tinham a vida ativa sexual, já estavam passando por vários problemas. Vamos caminhando, meus irmãos. Pois acreditava que o sexo não era importante para os cristãos. Essa aqui tinha uma ideia pervertida, como muitos crentes de igreja têm. O sexo é muito importante para os cristãos verdadeiros. O cristão verdadeiro, casado, tem que desfrutar de uma vida conjugal, conjugal sexual ativa, dentro do respeito e do padrão bíblico, para que ele não venha buscar fora do casamento mulheres e vice-versa. Então, é muita falácia na última hora da igreja. É muito líder de mente suja, porco, ensinando pessoas do meio cristão. Você não deve ouvir essa liderança falida e fracassada que tem hoje no meio evangélico e fora do meio evangélico nessas seitas. Bom, meus irmãos. Fato que atormentou Berg até meados de 1968, quando conheceu em sua igreja uma jovem chamada Maria, Maria de 23 anos de idade, com a qual passou a ter relações sexuales. Saiu do casamento, que estava em crise, que ele achava que tinha que praticar o ato sexual duas vezes somente por ano, já impondo regras e doutrinas de homem, coisas de homem, não é doutrina de Deus, é uma doutrina do homem, e agora, debaixo daquelas regras, enfraquecendo sua vida conjugal, ele vai buscar a jovem Maria, de 23 anos. Agora, ele não vai ter somente duas atividades sexuales por ano, aposta que agora eles vão se tornar adeptos terríveis do sexo, e do sexo cheio de aberração. Vamos caminhando, meus irmãos? Diz Berg, abre aspas, Jesus envia-me mensagens apontando-o como detentor de um trabalho especial, um método de evangelismo revolucionário. É tanta aberração que eu quase me engasguei aqui, revolucionário. Fecha aspas. Começou a usar a prostituição como isca para assediar novos adeptos. Ó, usou a prostituição como isca para galgar adeptos. Dentro da igreja, tem uns que não usam a prostituição, tem outros que usam o divórcio, outros que usam tantas coisas para trazer novos membros. É isso que eu disse para vocês em um outro vídeo meu. Se alguém tem que tocar um trabalho hoje no Brasil, é uma igreja que vá limpar as coisas que já existem. De forma alguma fazer uma cópia de uma outra igreja que existia. De forma alguma. Tem que criar um evangelho centrado na Bíblia. Pregar esse evangelho bíblico. Vocês entendem? Começou a usar a prostituição como isca para assediar novos adeptos e como meio para adquirir proveitos econômicos. Enriquecer. Ainda diz Berg, abre aspas, a cama é a última etapa que pode convencer alguém de que Deus o ama e ele não crerá até que veja isso. Fecha aspas. Está usando o sexo para falar de Deus. Uma coisa, terrivelmente, uma blasfêmia, né? Por isso o sexo é o carro-chefe desta seita. Vocês entenderam, meus irmãos? O sexo é o carro-chefe desta seita Meninos de Deus. Bom, a prática do sexo é algo normal entre os membros da família do amor. É conhecido a seita Meninos de Deus como a família do amor. Vocês lembram que eles têm que sair de casa, abandonar as regras da sociedade, da igreja, da família e tornar-se uma nova família, um grupo de 20 dentro daquele grupo? Eles vão ter suas experiências sexuais? Fica olhando, fica ligado que nós vamos passar para os irmãos. A prática do sexo é algo normal entre os membros da família do amor. Formas pervertidas de sexo tomaram conta dos membros desta seita. Veja a seguir. Abre parênteses. Os grifos em parênteses são da própria seita. Aqui não é nem um pastor e nem o pastor Levi que está falando. Está no núcleo de escritos da seita. Primeiro ponto. A prática do sexo é normal entre os membros da seita Meninos de Deus. Abre aspas. Quando por necessidade feito com amor. Quer dizer, meus irmãos, se você estiver por aí para ser essa seita, você pode fazer sexo com os membros da seita ou com qualquer um. Por exemplo, se houver uma necessidade, se você está tendo necessidade de fazer sexo naquele momento, você pode fazer sexo com qualquer um. Meus irmãos, necessidade de fazer sexo, às vezes a pessoa tem. Não é porque ele tem necessidade de fazer sexo, ele vai sair fazendo sexo com todo mundo. Meu Deus, isso é uma aberração terrível. A pessoa, quando tem necessidade de fazer sexo, tem que fazer sexo com a esposa dele, com quem ele é casado, e a esposa com o esposo. Então não é porque há uma necessidade que vai justificar que ele possa sair fazendo sexo. De forma alguma. A necessidade a pessoa pode ter praticamente a semana, o mês. Então não é porque tem uma necessidade semanal de fazer sexo, ele vai sair fazendo sexo com todo mundo. Então isso aqui é uma desculpa do diabo. Outra coisa, se fizer com amor, quer dizer, se é um homem ou uma mulher que tem amor no ato sexual, que vai fazer com amor, com respeito com a pessoa, pode fazer sexo com qualquer pessoa também, de forma alguma. Feito por necessidade. E com amor tem que ser feito com a pessoa da vida conjugal, com a esposa ou esposa. Não tem sentido as aberrações. Ponto número dois. A prática de sexo até com pessoas de fora da seita. Com o intuito de ganhá-las para Cristo. Quer dizer, se eu conheci uma mulher aqui, eu quero ganhá-la para Cristo, eu posso fazer sexo com ela. De forma alguma, a Bíblia não diz isso. Se tem uma pessoa lá da seita, um moço, uma jovem, pode fazer sexo com um homem mais idoso ou com alguém lá, porque há necessidade de ganhar. Isso aqui é um demônio. Isso aqui é uma seita diabólica. Vocês entenderam? Abre aspas. Ele vai pôr no teu coração tanto amor por eles, que vais querer levá-los para a cama. Quer dizer, Deus vai colocar tanto amor na vida dessa pessoa, a qual tu vai estar evangelizando, que Deus vai querer levar você e essa pessoa para a cama. Sinceramente. Fecha aspas. Ponto três. É permitido o adultério com o consentimento do marido, diz Berg. Bom, aqui, digamos assim, nessa seita, se tiver um casal nessa seita, e tiver uma terceira pessoa dentro da família, faz parte da família, e a esposa e o esposo concordar, se o esposo concordar, dá consentimento, a esposa pode fazer sexo com a outra pessoa ali da seita. Quer dizer, irmãos, não tem base, é obra de demônio isso aqui, é uma aberração. Abre aspas. Se Cristo compartilha a sua esposa, que distorção terrível, a igreja com o mundo para manifestar o seu amor por ele e estar-lhe infiel? Não. Não, ela não está infiel. Você entendeu? Está a provar o seu amor por ele, que a usa para conquistá-los. Fecha aspas. Quer dizer, usando o quadro de Cristo com a igreja, que Cristo usa a noiva com o mundo, que não tem nada a ver no âmbito espiritual, esse filho do diabo, desse Mo, esse David Moisés, aqui dessa seita, o menino de Deus, distorce esse versículo, e vai dizer, então, que a pessoa pode compartilhar a esposa dele com o outro, no sentido de querer atrair a pessoa para dentro do evangelho, que nem evangelho, isso aqui para mim é uma maldição, atrair para dentro essa maldição. Quer dizer, distorceu a Bíblia, não tem nada a ver aqui o sentido de Cristo, com a noiva de Cristo, e o mundo é algo espiritual, não tem nada físico aqui. Então ele fez essa simbologia para trazer isso como uma doutrina pagã para dentro dessa seita, para essas pessoas aí ficarem fazendo uso do sexo livremente, e ainda dizendo que tem base bíblica para fazer. É muita aberração. Faça-me o favor com um tipo de situação como essa, meus irmãos. É difícil de entender como é que tem pessoas que... Bom, tem pessoas que gostam mesmo do engano e da corrupção, né? Vamos à frente. É permitida a prática do homossexualismo. Abre aspas. Se Deus põe no coração de um homem amor por outro homem, como pode isso ser considerado mal? Desde que o amor vem de Deus. Fecha aspas. Desde que o amor vem de Deus. Se o amor vem de Deus, colocar amor num homem por outro homem pode tocar o barco. Quer dizer, essa seita, adeptos aqui, os adeptos dessa seita, menino de Deus do Moisés, David, o David Moisés, do Mo, isso aqui deve ter muito homossexual e lésbica aqui dentro, porque a própria doutrina que ele estabeleceu, já dá uma livre... abre uma liberdade muito grande para essas pessoas aderirem a esse movimento. Bom, então essa doutrina do Moisés, do David Moisés, hoje está introduzida também dentro de templos aí, como a casa de refúgio da Lana Roda e de tantas outras obras de engano que tem aí na face da terra. Vamos à frente. Enquanto que a Bíblia está dizendo que não tem como um homem se deitar com outro homem. É aberração. E você sabe que a aberração é algo... O que que é uma aberração? É uma obra terrível que está condenada em Apocalipse, né? Qualquer tipo de aberração, de forma alguma, tem aceitação dentro da Bíblia Sagrada da Palavra de Deus. Então, é bem complicado, meus irmãos. Vamos à frente. Então, se é com consentimento de Deus um homem sentir amor por outro homem, não há nenhum impedimento. Pode ser isso considerado mal, desde que o amor vem de Deus. Vocês entenderam? Vamos a mais um ponto. Prática de sexo entre crianças. Abre aspas. Crianças deveriam ser ensinadas que suas partes sexuais são tão boas quanto as demais partes do corpo. E que a prática sexual é tão normal quanto comer e fazer necessidades físicas. Fecha aspas. Meu Deus, isso é um incesto. Isso é pedofilia. Uma seita dessa devia ser fechada. E devia ser posto na cadeia o líder dessa seita e a liderança dessas seitas. Mas você veja para onde nós estamos caminhando. Se nós não estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Quer dizer que isso aqui tem CNPJ, livremente atua na nossa nação e ninguém fecha, ninguém barra um negócio desse. Pedofilia, incesto, incentivo às crianças pequenas estar desenvolvendo vida sexual como qualquer outra necessidade física, tipo fazer xixi, fazer cocô ou qualquer outra necessidade de alimentação, de nutrição do corpo, também tem a necessidade de fazer sexo. Apoio ao homossexual, homossexualismo e lesbianismo, apoio a sexo incesto com crianças, pedofilia, apoio a casais participar, a sua esposa um com o outro. Quer dizer, sexo livre nessa aberração aqui e ninguém se levanta para falar, eu nunca vi alguém ministrar um estudo sobre essa seita. Eu nunca vi alguém falar e condenar isso. Isso é uma aberração terrível, está ferindo com a sociedade brasileira. Vocês entendem? Vamos à frente. Mais um ponto. A prática do sexo grupal. Orgia, estamos entrando em orgia, bucanal, estamos entrando em obras diabólicas. Vocês estão entendendo? Coisas do Calígua, dos imperadores romanos da época que apoiavam esse tipo de sexo aqui em orgia e bucanal. Dá uma olhada aqui. A prática do sexo grupal, abre aspas, bergue, encoraja o serviço de comunhão que deve ser seguido por sexo grupal. Ainda afirma que é bom envolver crianças nesses bucanais aqui. Pedofilia e sexto de novo. Isso aqui já é um problema e ainda vão envolver crianças. Ele aconselha envolvimento de crianças para as crianças já se criarem no nível da seita já. Isso aqui é um povo que vive para o sexo. Isso aqui é uma obra do diabo. Isso aqui é uma obra de demônio. A prática de evangelismo da família do amor não é nada mais do que orgia sexual. A prática de evangelismo deles é um encontro para a orgia sexual. Mais um ponto. Instruções dadas à família do amor é que eles devem praticar sexo com seus filhos. Bom, aí complicou muito, irmão. Aí ficou difícil a coisa. Quer dizer, é uma obra de incesto que dentro do catolicismo romano e demais instituições acontecem às escondidas, agora está sendo instruído a ser feito às claras dentro da família. Abre aspas. Foi revelado publicamente o longo incesto de Mo e sua filha. Fecha aspas. O próprio líder David Mo, claro que se ele incentiva todas essas práticas sexuais, esses ritos sexuais que eu venho falando desde o começo nas doutrinas deles, é óbvio que se eles têm isso como forma de evangelismo, é óbvio que a filha dele não iria escapar. É incentivado desde criança. A criança perde o temor, perde o respeito, é criado. por isso que no Brasil também tem que cuidar das crianças em colégios, escola, instituições, porque se isso é ensinado desde criança, a criança perdeu o temor, o respeito pelas coisas sagradas, a criança vai se criar de uma forma educacional, falando já como se o sexo fosse uma coisa normal. E onde entra a orgia, o sodomismo, aí é gomorra, aí nós estamos perdidos, irmão. Aí Deus vai julgar o Brasil, a nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação, a sociedade, a liderança, seja ela secular ou espiritual, tem que primar e zelar pela ordem e progresso da nação. E a ordem e progresso não é só a economia, é o respeito, é a família, a sociedade e tantas outras coisas que nós precisamos manter. Nós não teremos sociedade se não tivermos uma família ordeira diante da presença de Deus. Vamos um pouquinho mais à frente para nós caminharmos. Mais um ponto doutrinário. da seita Meninos de Deus, do Mo, diminutivo Mo, que deriva de Moisés, da onde dá a origem do nome David Moisés, que ele trocou o nome deles, normalmente os adeptos e os líderes dessa seita trocam o seu nome para receber o novo nome, o nome dele de Davi passou a ser Moisés, então é David Moisés. Tá certo? Nudismo. Nós sabemos que a Bíblia condena o nudismo. As pessoas andarem desnudas, com roupas indecentes, agora ele aqui está pregando o nudismo. Vamos ver aqui. Nudismo é incentivado em suas colônias, desde que não sejam percebidos pelos vizinhos, para que não haja problemas com a polícia. Abre aspas. Somente pecadores devem andar vestidos. Adão só sentiu sua nudez após o pecado. Fecha aspas. Mais uma distorção bíblica. Quando Adão pecou, Adão perdeu a inocência. Então, Deus matou animais, porque aquelas roupas, aquelas folhas de árvore não cobriu. Deus queria cobrir Adão. Deus matou animais, por sacrifício de animais, derramamento de sangue, Deus cobriu a nudez de Adão, como Cristo morreu na cruz do Calvário para cobrir a nossa nudez espiritual. Então, eu entendo uma coisa aqui. Quer dizer, eles defendem o nudismo. Você entende como a prática diabólica distorcendo as escrituras sagradas. A Bíblia não diz que Deus os despiu. A Bíblia diz que o diabo os despiu e a Bíblia diz que Deus os vestiu. Deus os vestiu porque o diabo os despiu. Bom, o diabo os despiu, Deus vestiu. Deus vestiu, o homem não quer andar vestido, o homem quer andar pelado. Se Deus, quando Deus deu a liberdade para o homem andar nu no jardim, o homem quis andar vestido. Quer dizer, o homem tem uma tendência, o ser humano, de desobedecer a palavra de Deus, de ferir com a palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Vocês entendem, meus irmãos? O homem está sempre tentando contrariar a vontade de Deus. Essa é a realidade. Somente pecadores devem andar vestidos. Adão só sentiu sua nudez após o pecado. Mentira dessa seita. Já expliquei para os irmãos. Adão perdeu a inocência. E quando ele perdeu a inocência, ele se sentiu despido. Então, Deus vestiu Adão. Porque o diabo quer tirar as roupas dos homens e das mulheres. O diabo quer que o homem ande de bermuda, de shortinho, sem camisa, mostrando o seu corpo maliado. Não sou contra fazer exercício, andar na rua, mas sou contra a vaidade pessoal da pessoa ficar dentro da academia de noite, se maliando, para ficar, como diz o meu menino, esbelto. vocês entendem? Então, sou totalmente contra. O diabo quer tirar a roupa das irmãs, quer as irmãs andar com o decotão, com os dois mamilos para fora, as coxas de fora, os quadris mostrando tudo, roupinhas ligadinhas, com as vestidinhas, daquele pano molzinho que caem em cima das voltas do corpo, das circunferências, digamos que da forma escultural do corpo, mostrando as silhuetas do corpo de uma mulher. Quem é mulher já está entendendo o que eu estou dizendo. O vestido da mulher cristã não é aquela roupa careta, feia, mas não é aquela roupa moderna que vai mostrando as silhuetas do corpo. A mulher pode andar bem vestida e bem bonita para o seu marido e para a sociedade? Claro que pode, sem ferir os princípios. Vocês entendem? Então Deus, o diabo, quer desvestir a mulher e o homem. Desvestir da roupa do corpo físico e desvestir da graça. Deixar desnudo da graça. Mas Deus está sempre vestindo. Vestindo o corpo físico e revestindo o corpo espiritual. Vocês entendem? Então Deus os vestiu. Agora a igreja do Mo aceita dos meninos de Deus que tem que andar pelado numa colônia de nudismo, mas tem que ser só entre eles. Porque eles são os únicos certos, salvo se os outros vizinhos veem e vai escandalizar. Não me traz surpresa nenhuma porque nos Estados Unidos já tem uma igreja onde os pastores e as pessoas cultuam sem roupa. Lê a Bíblia sem roupa. Eu não falei disso aqui no canal porque tem tantas coisas para falar que a gente às vezes não tem tempo para falar de tantas coisas. Bom, meus irmãos, mais um ponto doutrinário. O vinho é incentivado a fim de facilitar o sexo e as experiências ocultas. Pode beber vinho porque o vinho é incentivado a fim de facilitar o sexo e as experiências ocultas. Quer dizer, se nós beber vinho para nós fazer sexo vai ser mais... vão ter mais facilidade, vão ficar mais desenvolvido, vão ter mais desenvoltura para praticar o ato sexual e também para nós termos já as experiências do diabo e entendermos aí sobre o ocultismo, as coisas ocultas que está escondido. Um cristão não pode beber álcool de forma alguma e ser uma seita diabólica. Assistam o meu vídeo no canal sobre o cristão e a bebida alcoólica. Mais um ponto, meus irmãos, sobre a volta de Cristo. Impressionado com Daniel 9,2 que fala dos tempos da assolação da terra com a duração de 70 anos, Moisés, David, calculou certas datas e ele diz o seguinte, morrerá em 1989 e o mundo acabará em 1993. Bom, ele preveu a morte dele para 1989 e o mundo acabando em 1993. Bom, mais um mentiroso como o Miranda Leal e tantos outros, milhares de mentirosos que estão aí nas três dias de escuridão e tantos outros. Bom, Jesus não veio em 93 e eu acredito que nem ele morreu em 89, tá certo? Mais um ponto para nós concluirmos sobre o casamento. O casamento é definido como simplesmente dormir com alguém ou ter relações com alguém. Se você dormiu com alguém ou você fez sexo com alguém, você está casado. Vocês entenderam? concluímos agora, meus queridos irmãos. Não existe uma cerimônia formal quando duas pessoas querem se casar. Lá na Meninos de Deus, lá na Seita, não existe uma cerimônia formal quando eles querem se casar, quando duas pessoas querem se casar, tá certo? Simplesmente dormem juntas e fazem uma festa. É a mesma coisa com o amaseamento e o amontoamento já da Igreja Romana e de tantas outras igrejas que nós temos por aí no mundo e da vida secular. Se amontou, juntou as roupas dentro de uma bolsa, foram lá pra uma casa, entram pra dentro da casa, dormem junto, tá casado. Isso aí chama-se amaseamento, ajuntamento, amontoamento. Isso não é casamento. Casamento tem um namoro, um tempo pra conhecer, um tempo dado por Deus pra orar, pra buscar a direção de Deus, um tempo certinho pro noivado, pro casamento e a vida a dois seguida debaixo da orientação de Deus. Então, casamento não é isso aqui, casamento é diferente. Daí em diante são considerados casados. Bom, fez sexo, dormiu junto, daí pra frente é considerado casados. Queridos e amados irmãos e ouvintes, espero ter ajudado. Compartilhe, divulgue, acione o sininho da notificação e deixe o like básico, que é aquele certinho em nosso canal. Falou com vocês o pastor Levi Longaray Martins. Até o próximo vídeo querendo Deus.